Lacro pé Salve rapaziada, começando mais um vídeo vlog pro canal Já deixa o likeão pra nós aí Pra você que tá chegando agora no canal do Camargo Race Mano, muito obrigado, tamo junto Fica com nós aí que aqui tem toda semana conteúdo aí Pra vocês aí de vlog, conteúdo dos carrão turbo E vamos que vamos rapaziada Fica com nós aí que agora o rolezão vai ser louco Nós vamos dar umas aceleradas agora no Gol Ratão Acompanha com nós aí, gurizada Não sai do vídeo não, bora lá Bora lá, gurizada Rapaz do céu, pega mais do que AIDS Fé louco, cachoeira Gurizada, e aí? Agora deu uma regulada melhor na GoPro, mano Parece que a visão agora ficou um pouco melhor Eu preciso comprar, mano, aquele aparelhinho lá Aparelhinho não, o suporte que o Petrohead usa Que aí ele pega a imagem mais aqui assim, ó, reta Mas bora lá Quem não tem cão, caça com gato Vamos com essa parada aqui mesmo Gurizada, a parada é o seguinte, mano Vamos sair agora de rolê Nós vamos lá no centro da cidade com o Ratão Vamos só ver essa parada aí, velho Será que nós chega? Vamos de rolê com o Ratão Vamos lá no centro que eu vou levar ele lá no lãozinho da Esteticar, mano Pra dar uma lavada boa nele Porque esse carro faz hora que não lava Dá uma lavada boa Dependendo, vamos ver se nós consegue Até polir essas rodas dele Porque essas rodas dele, gurizada É os ProStar Daqueles modelos que é Pulida, tá ligado? Ela não é invernizada, ela é pulida Então volta e meia, mano Tem que tá passando um produtinho aí Pra deixar o trem zero, brilhando E vamos lá, vamos com nós aí Rapaziada, passando pra lembrar também aí, ó Pra lembrar vocês Muitos aqui do canal Não deva tá Não deva tá sabendo, mano Que eu tô fazendo um sorteio, gurizada Desse kit aqui, ó Que é um celularzão, mano Top Da Xiaomi, um Note 10, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Ele é 128 de memória 6 GB de RAM Câmera de 108 megapixels São 5 câmeras, gurizada Esse celular, mano Esse é o top da Xiaomi, gurizada E mais a camisa do canal Do Camargo Race O chaveirinho E o adesivo do Camargo Race, gurizada Eu tô fazendo o sorteio Lá na minha página do Instagram, tá ligado? Que eu vou deixar já, inclusive A página do sorteio aqui, ó Vou deixar a página do sorteio Você já entra nesse Instagram aí agora Dá uma pausa no vídeo aí Entra nesse Instagram, gurizada E segue a regrinha Qual que é a regrinha? Você vai seguir o Instagram Do celular do Camargo E os 15 perfil que ele tá seguindo Depois você vai entrar no meu Instagram Oficial lá, Camargo Racer E vai ter lá a foto oficial Que vai estar o celular em cima do capu da goleta Aí lá na foto, gurizada Vocês vão curtir E fazer o comentário que vocês quiserem, mano E quanto comentário vocês quiserem Pode fazer 200, 300 Um milhão de comentário que vocês quiserem lá Qualquer coisa Pode comentar qualquer coisa Lógico Eu peço a compreensão dos amigos Se puder marcar, mano Alguém Ajuda, tá ligado? Porque enganja mais o sorteio Se você puder marcar os amigos seus Ou até mesmo quem não é amigo aí A parceria só Você tiver aí o cara no Instagram Você marca ele aí, mano Pra dar uma engajada melhor no sorteio Tá ligado, gurizada? Porque aí ajuda, mano Ajuda nós pra caramba E é isso aí Boa sorte pra todo mundo O sorteio tá rolando O resultado vai ser no dia 4, rapaziada Dia 4 agora vai ter o resultado do sorteio Vai ser através de uma live No meu Instagram Do Camargo Racer E lembrando que O perfil sorteado Não pode estar privado, tá, rapaziada? O perfil tem que estar liberado Não pode estar privado Então já entra aí na configuração Do seu Instagram Já deixa ele em modo público Não pode estar privado Demorou? Então eu espero que todo mundo Participe aí do sorteio Que tá sendo bacana pra caralho E detalhe, ó Detalhe O mais massa desse sorteio Sabe o que vai ser? O cara Né? Ou A cara Vamos falar assim Que ganhar, mano Esse kit aqui E for de Campo Grande Mato Grosso do Sul Onde eu moro No dia do sorteio Eu vou levar o kit Na casa dele ou dela Com o meu Voyage Com a carretinha engatada atrás E o ratão em cima Porque aí O que que eu vou fazer, mano? O ganhador Eu vou levar ele na hora Lá no autódromo E nós vamos dar uma volta rápida Na pista do autódromo Com a goleta Vou colocar o banco aqui O cara vai sentar aqui O cara vai sentar aqui Ou a cara vai sentar aqui Entendeu? E vai dar uma volta rápida Comigo lá na pista, mano Esse vai ser o entretenimento massa Que eu vou estar fazendo Demorou? E assim Pra quem é de fora O que que acontece? Ah, mano Eu sou de fora E se eu ganhar Eu não vou dar rolê no ratão? Mano Vai dar Só que é o seguinte Você vai ter que descer Pra minha cidade Entendeu? Porque se você não descer Pra minha cidade, mano Eu não consigo ir aí com o rato Entendeu? Aí você vindo pra minha cidade Pra receber o prêmio Aí nós vamos fazer o mesmo sistema Nós vamos dar a volta lá No autódromo Entendeu? Então assim E outra O ganhador Se não for da minha cidade Pode ficar tranquilo, mano Que o kit Eu vou mandar entregar na casa Vou mandar no CD Que você vai entregar na casa do cara E aí, brother? Só filé? Então, cara Eu enchi agora E tá vazando pelo suspiro Tá cheio o tanque É foda Você entendeu, gurizada? Então o ganhador Que ganhar o kit Não for da minha cidade, mano Eu vou mandar o kit Na casa do cara Pode ficar tranquilo O cara tá Tá olhando ali, mano Que eu enchi o tanque agora Do golzão Engraçado Eu enchi o tanque Tá marcando pra cima da metade É isso aí E tá vazando, mano Pelo suspiro Então eu falei Véi, vou mandar Vou mandar Vou mandar Pra poder baixar O combustível E parar de vazar Bora lá Entendeu então, gurizada? Tudo ok Tudo combinado Sorteio rolando Dia 4 vai ser a live Então entra aí No Instagram Que eu deixei Do celular do Camargo Segue todos os perfis lá E vai na foto oficial Na página do Camargo Race E chacoa aí no comentário Bora lá Chega de conversa Vamos dar rolê E vamos dar uns aceleiros Terceirinha Rapaz do céu, véi Terceirinha, véi Afiada, hein, mano Bora lá, gurizada Bora levar o ratão Pra lavar Mas primeiro nós vamos Passar ali Pra deixar um Deixar um balacobaco Ali pro meu guri Aí, ó Carrinho gostou de andar Não fica falhando Não fica engasopando Só tá meio gordinho Só, né Mas é normal Vamos lá Carbura, né, mano Não tem muito o que fazer, não Vamos que vamos, gurizada Vamos que vamos Que o show não pode parar Cara, esse pneu meu Tá murcho pra caralho, mano Eu falo que deve estar Com umas 10, 12 libras Se tiver A frente do carro Chega e tá fazendo assim, ó Parar ali no poço Pra não dar uma inflada nele E aí, gurizada O que vocês estão achando Ficou melhor agora? Que eu baixei um pouquinho mais O suporte da GoPro, mano Pra pegar uma Uma imagem melhor Pra vocês aí Eu acho que tá pegando Não sei Vocês vão me dizer Mano, tô andando até Com a cabeça Um pouco baixa Agora Vou trocar a ideia Com o Petrohead Depois, mano Pra ele Pra ele me falar Onde é que ele comprou O suportinho dele Que é o que ele usa Bem no meio do Fica praticamente O GoPro em cima do nariz Fica meio estranho Pra caralho Mas a qualidade E o foco da imagem Vai ficar top Pra vocês Bora lá Ô, esse escapamento ali Mano, no capô Ali ninguém entende nada Os caras param Ficam olhando Onde esse louco vai, mano Vamos virar aqui Vamos sair desse trânsito pesado Porque tá louco, mano Bora lá Fumaça de você sair Com esse carrinho na rua, mano Todo mundo fica olhando Buzina Vira um chapéu, velho Aí os caras Olha O suporte A GoPro na cabeça Fala Jesus amado Esse louco aí, velho Curizado Eu queria que vocês Dessam a dica pra mim, mano De repente aí Um Um formato aí Que você De gravação Ou tipo Ô, Camargo Você podia gravar tal coisa Ou fazer tal coisa, mano Uma ideia, entendeu Tipo, nós estamos abertos A ideia, mano A crítica construtiva Ou até mesmo Crítica normal, mano O que vem aí Pra nós é lucro, entendeu Pode soltar a voz aí, cruzada Fala com nós Ô, Camargo Você podia fazer umas filmagens Sei lá De caminhonete Sei lá, mano Dá uma ideia aí Pra nós aí Porque eu fico nesse mundo Fechado meio aqui Às vezes Com o meu Gol Ou com os carros Mais próximos dos amigos meus ali Pode ser que Não esteja agradando vocês, entendeu Mas, de repente Dá uma ideia aí, cruzada Ou, sei lá Ô, Camargo Você podia ir em concessionário Filmar uns carros zero Pra nós Que, mano Dá pra nós ir também, entendeu Sem crise Bora ali agora Vamos inflar o pneu dele Que tá muito vazio, mano Tá muito murcho Oi, ficou filé, hein, Evandro Virou alinhamento, hein, mano Ficou top Evandrinha acertou no alinhamento Ficou man Ficou top Top, top, top Vamos calibrar o pneu ali agora Bora lá, cruzada Vlogzão pesado Sem corte Coloquei 24 24 pra lembrar do seu, caracão Beto Roche 14, mano Você é louco, tio Tava parecendo uma bexiga Vamos colocar 24 aqui Partindo Goiás Ó o ratão aí, gurizada Muita gente aí que tá chegando aí no No canal novo aí Não conhece o ratão, mano O ratão foi o O golzão que em 2015 Há cinco anos atrás Foi o carro que bengou Aquela Audi RS3 Que o Razuki apareceu na cidade na época Com ela Esse é o ratão Só que hoje a realidade é outra, né, gurizada Hoje a RS3 tá andando um virado 70, mano Você tá maluco Hoje os carros tá voando É, os caras descobriu, né, velho A senha pra fazer os carros andar, né Porque naquela época lá Os caras tinham medo de mexer De explodir motor Hoje os caras descobriu a senha, fi Agora Esses carros aí tá voando 4x4 hoje é o que há no Brasil É o que liga Vou mostrar o ratão aí pra vocês aí Pra quem não viu ele ainda Esse aí é o ratão, mano É a minha goleta Pra brincar lá no autódromo Pra mim dar meus rolê Tirar o estresse um pouco Bora lá Tá piscando, tá gravando Pega pegando E a ré pra frente, ó Ó Ai Gurizada, aqui é um câmbio 4 marchas original, tá Muita gente nova Tá chegando aí Teve uns amigos nossos também Que andou perguntando aí nos comentários Que câmbio que era esse Se era forjado Respondi inclusive lá Mas eu vou falar aqui pra vocês Esse câmbio aqui É um câmbio 4 marchas original Que eu ganhei do meu amigo Leandro Que acompanha nós aí no canal Inclusive o Leandro Gurizada É um dos caras que é o primeiro a dar o like É raro um vídeo Que eu solto com o Leandro Não é o primeiro a dar o like, mano O guri é foda, mano Tamo junto, Leandro É nóis, irmão O Leandro cedeu o câmbio pra nós aí Gurizada Falou Camargo, eu tenho um câmbio 4 marchas lá, mano Guardado Já tem uns 4 anos No dia que quebrar o seu Você já tem garantido Cara, parece até que foi uma Uma premonição No dia que ele falou comigo Teve o próximo evento No próximo evento eu quebrei o câmbio Aí já colocamos o câmbio dele Aí fomos, andamos uma etapa Com o câmbio dele Viramos 8.6 Com o câmbio dele 4 marchas original De radial, né Pneu radial Só que O que aconteceu? Como ele mesmo falou Que era um câmbio que tava guardado Há muito tempo E Já tinha Já tinha 4 anos guardado O que aconteceu? O retentor do eixo piloto Gurizada dele Tava ressecado E Começou a vazar Começou a vazar óleo E esse óleo Que saiu do eixo piloto Ele foi pra embreagem, mano Aí quem assistiu o vídeo passado aí Viu que Eu tive BO, mano Que Eu acabei A embreagem acabou patinando No dia do evento Né? No mesmo dia que eu virei o 8.6 Aí eu fui pro mata-mata lá Valendo Valendo troféu E o carro começou a zangar, mano Começou a patinar a embreagem Aí nós tiramos a embreagem, cara O volante tava tudo azulado O platô também Tudo azulado Espelhado O disco Tava tudo impregnado Com óleo Aí nós tiramos a embreagem Levei lá pro Rony Lá Aí o Rony limpou Lavou ela Passou uma Passou um Eu não sei o que que é O aparelho que eles usam lá Aí desbastou A A parte do volante ali A parte do platô Na verdade, né? É Do platô e do volante Ele acabou tipo Tirando um pouquinho de material Pra deixar o material cru Pra voltar como se fosse Uma embreagem nova de novo Entendeu? Aí ele fez esse trampo Em montão, mano E agora o 30 a 0 Acabou o vazamento E lembra Quem é antigo aí também Vai lembrar que eu tava com o BO No cárter, mano Tava vazando óleo pra caralho Pelo punjão do cárter Colocamos outro cárter Inclusive também Ganhei do meu amigo Rodrigo Mais conhecido como Tatu Bola Carinhosamente, né? A gente chama ele de Tatu Bola Ganhei dele, mano O cárter Já com 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 furo Com espigãozinho lateral Pra poder Colocar o retorno do óleo Da turbina Também aí Quero deixar o brigadão Rodrigo e a nós Tamo junto Rodrigo, gurizada Que tem uma cheve, mano Tá com o motorzão AP Agora, mil e nove Tá fazendo o acerto dela Acabou colocando uma turbina Que não era tão bacana Pra ela Agora vai trocar a turbina Aí na hora que ficar Filezinho o carro dele Nós vamos fazer um vídeo Do carro dele, gurizada Pensa numa chevezinha louca, mano Chevezinha com motor AP Top Turbão É nóis, Rodrigo? Vamos lá, gurizada Bora que bora Parar aqui Pra nós virar aqui, ó Olha o GTSzão louco ali, ó Olha o tio Peruca aí, gurizada Pra quem não conhece Aqui é a oficina do tio Peruca Que ganhou o primeiro Armagedon das listas Com aquela saveirinha Quadrada vermelha Bora lá Os cara comentou Num vídeo passado aí Pô, Camargo Você fala pra caralho E acelera pouco Mão foda, mano A minha cidade É que vocês estão vendo aí, né O trânsito é intenso As ruas não colaboram Você pode ver que é cheio de rua Com odulação Se eu der um tacali pau Nessa rua aqui Eu deixo o câmbio Ou a mocinética pra trás Certeza É foda, mano Campo Grande O único lugar top Que tem em Campo Grande Pra dar um acelero massa, mano É lá nos altos da Fospena Mas é embaçado Não rola Ou na rua Na frente de casa Ali na avenidinha Que ali também é um lugar bom Mas é foda, né, mano Tipo, acelerar que eu falo É botar uma segundinha E uma terceirinha Pra dar no máximo 100 por hora, né, mano Que acima disso aí Fica arriscado Dentro assim De uma avenida, né, mano É perigoso Vou chamar no corte? Vamos fazer barulho? Vamos fazer barulho Vamos ver o negócio aqui 86 graus Show de bola 21 tá top da Galaxy Só o meu alternador Que tá uma bosta, mano Olha 12.4, velho Depois que os carros esquentam Os caras passam Buzinando Depois que o carro esquenta Olha, 11.9 Olha, na lenta 11.9 Puta, esse alternador Tá foda, mano Tem que trocar o alternador Não vai ter jeito Acelerando Vai pra 13 Mas na lenta Você solta 12 12.2 11.9 Foda Alternador Vamos ter que morrer no alternador Mas vamos com o que nós temos Bora lá Cuidado Eu quero pedir o perdão aí, mano Os trutas nós Os trutas nós Que tá acompanhando nós Que já me cobrou várias vezes Sobre esse Bendito Monster, mano Pra ligar ele Mano Eu tentei ligar ele na Fulltech Mas não consegui, velho Então eu prometo pra vocês aí Que eu vou ver se eu levo Pra algum amigo meu Que manja Que entenda mais Porque eu Acabei não conseguindo Ver se nós Faz ele funcionar E ver se liga o shift, mano Na Fulltech O que que acontece Eu programo o shift aqui na Fulltech Na hora que der o acelero tal Ele acende a luz, entendeu? É até bom Vai até me ajudar um pouco também Isso aí na pista, mano Porque na hora que Chegar na rotação Que eu preciso trocar de marcha Ele acende um pouco antes E não preciso deixar nenhum carro Entrar no corte Bora lá Bora lá levar o ratão Pra dar uma lavada E aí, gurizada Vocês estão curtindo o vlog? Não tá curtindo o vlog? Tá massa? Não tá? Vocês querem acelero, né? Cara, é foda, mano A rua é cheia de trepidação Isso aqui pra quebrar câmbio Ainda mais original É dois palitos E pneu cheio agora ainda 24 libras Ele vibra um pouquinho mais Do que murcho Aonde vai dar pra dar uma aceleradinha massa Vai ser lá na rua do Luan Com asfaltinho lá Tá zero agora Gurizada, então Se liga aí, ó Mais uma vez Reforçando Pra quem não tá participando Mano Do sorteio do celular Da camisa Entra lá No meu Instagram Camargo Racer Entra na foto oficial Segue a regrinha lá, mano E boa sorte pra todo mundo E o ganhador Ou a ganhadora Se não for na minha cidade Pode ficar tranquilo Que eu mando entregar, mano Sem crise Eu mando entregar na casa da pessoa Sendo dentro do Brasil Em qualquer lugar Eu mando entregar Entregar E se o cara Querer vir receber o prêmio Aqui na minha cidade, mano O rolê na goleta Lá no autódromo Na pista Vai tá garantido Demorou? E pro pessoal daqui De dentro de casa Nem precisa falar, né, mano? O cara que ganha daqui Eu vou até na porta dele Entregar o celular Vou com a goleta Nós vamos pegar E lá no autódromo E dar uma volta rápida Lá na pista Demorou, rapaziada? Então vamos que vamos Chegando aqui já no Luanzinho Aqui, aqui é Ruinha lisa Lacro pé Cara, velho O trem entra no corte E vira o chapéu, velho Vamos dar a volta No balão, gurizada Vamos dar a volta Na quadra Fazer o balão E parar no Luanzinho De novo O corte de giro De um carro Com injeção É massa, né, mano? Quando eu tinha Two-step Era um corte estranho, mano Na two-step Agora na Full-Tech O corte é massa É Pra caralho Pra caralho Pra caralho Vamos chegar no corte Lá no Luanzinho Vamos chegar dando o corte Pra quem tá chegando agora, gurizada O meu carro, mano Eu fiz o sistema Eu e o Betinho Elaboramos o two-step Que é o botãozinho Que você dá no corte No pedal da embreagem Então quando eu ativo O pedal da embreagem Ele já aciona o two-step Isso aí nós fizemos Pra poder largar lá na pista Pra não ter que ficar segurando Botão nem nada Na pista eu só seguro O freio de mão O pezão já vai tá na embreagem Já vai tá ativado o corte Só acelerar e largar Entendeu? Aí depois tem um lance De botar a terceira, mano Com o pé fincado do acelerador Corta na embreagem Entra no corte E empurra a alavanca E entra a marcha É tipo como se fosse Um sistema de guia Entendeu? Vamos chegar aqui no corte Já, gurizada Acordar essas gurizada Deve estar tudo dormindo Agora que é hora de almoço Aí, gurizada Ratão tá aí Brabo a criança Vamos tirar a GoPro aqui Sai o ratão Chegamos aqui no Luanzinho Da X7 Car Que é o cara aí Que dá um talento Nos nossos carros aí Vamos deixar o brabo aqui, mano Pra ele dar uma lavada pra nós Lavado, dar um talentão nele Limpar principalmente por dentro Tá sujo pra caramba Olha aí Dando partida de novo Entendeu? Deixar ele aqui pra dar um talentão O bicho tá sujo Curizada, então é isso aí E aí, meu truco Só o filé E é isso aí, então Vamos finalizar esse vídeo-vlog aqui Porque agora nós vamos deixar o ratão aí pra lavar E vamos voltar pra trás Tamo junto Abraço O x2 Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho